Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estar trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Histórias de encontros ruins Bom, isso daqui também foi uma sugestão de membros do canal e... Bom, eu não conheço o canal desse cara, o nome dele é Franklin Medrado E estará trazendo algumas histórias de encontros fracassados, né? Encontros que deu ruim, encontros que o cara ou a mulher de repente foram... Como é que eu posso dizer? Rejeitados Só para acompanhar aqui naquele mês de queima de sempre para vocês verem minhas aviações, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está ali, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Nária! Ah, não sei da cadeia! Ué, pera aí, não entendi! Pera, 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 logo de novo! Uma vez eu fui ficar com um guri em uma festa e falei, quanto tempo! Tu estava sumido, né? E ele me disse que tinha acabado de sair... Ah, não sei da cadeia! Só acho que isso era muito lindo! Olha o tatanadinho e a gente junto! Olha isso! Gente, que vergonha! Histórias de encontros que deram muito errado! Você não tem nenhum encontro comigo que deu muito... Oi? Você me esqueceu no telefone, você lembra dela? Não, olha só! E foi encontrar comigo! Então não foi encontro! Então desencontro! Olá, meu amigo, tudo bem com vocês? Eu sou o Franklin Medrado! E eu sou a Suelen Medrado! Hoje nós vamos falar sobre encontros que não deveriam ter acontecido... Não, não é isso! Histórias de encontros que não funcionaram! Você já teve alguma história de encontro que não deu certo? Segunda história aqui, ó! Fui jantar com um boy que fingiu que o cartão não passava! Ai, que vergonha! Eu paguei pra ele, depois vi que ele tinha dinheiro na carteira! Nossa! Isso daí, na verdade, é uma síndrome... Se você fizesse isso comigo, você era meio pão duro! Eu te largava lá! Não, Suelen, eu não era pão duro! Eu era muito pobrinho! Pão duro! Pobrinho e pão duro! Olha só! Quando a gente tem muita necessidade financeira, a gente valoriza cada centavo! Isso não é pão duríssimo! Por favor! Vocês estão desculados! É verdade! É verdade! Estou do seu lado! Estou do seu lado! Então o pobrinho continuou! Continuou a pão duríssima! Isso daí se chama síndrome de Caicastro! No dia 24 de 12 de 2016, às 10 horas e 30 minutos, gente, eu fui marcado! Foi traumático! Fui mandar nude no Snap pra minha ex pra desejar um Feliz Natal! É óbvio, né? Ué, mano! Queria dar o peru de Natal pra ela pelo telefone? É claro que não vai dar certo isso, cara! Né? É o peru! Ai, meu Deus do céu! 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 Fica sorrindo aqui ao boco! Fica sorrindo disso! Voltando ao boco! Acabei postando na história! Só percebi quando eu tava tomando banho! Meu barbeiro me ligou, eu tô chamando de... Mano! É Marcio Morano! Meu abelido hoje é Marcio Morano! É Marcio Morano! Marcio Morano! Tu era boa! Mano, que merda, mano! Gente, tenham cuidado na hora que vocês forem postar! Ah, caralho! Ai, coitado do pico! Pico-pi! Fiquei com o cara por cinco dias quando eu tava de férias no Rio de Janeiro! Ok! No último dia ele me assaltou! Mano! Eu tava aqui assar, gente! Que merda! Passa o celular! Me dá um beijo! Nossa! Meu Deus! É, esse é um assaltante e ele se aproveitou duas vezes! Eu ia fazer uma piada, mas tudo bem, ele se aproveitou duas vezes, é verdade! Era isso que você falou lá? Eu falei assim, a gente não pode julgar se ele roubou o coração dela! Ah, muito ruim, que eu pera mim! Dente ruim, eu saía com o cara, ele era lindo, inteligente, aí ele sumiu do nada! Depois fiquei sabendo que ele foi preso! Esse é o tal do mula! Um foi solto e o outro foi preso! Gente, tá complicado, né? Suelen tem uma teoria, que toda pessoa linda e inteligente... É coisa ruim! Não, não é isso! É sim, é sim! Não, não é isso! É sim! Por isso que você ficou comigo! O pessoal só é inteligente! Detalhe! Ele mesmo faz a piada se destruindo! Não, mano não! É porque... Fique registrado que eu não falei nada! Não, não, não! Era feinho, era verdade! Era difícil! Mas eu não era burro! Não, é por isso que eu fiquei com você! Ah, senhor! Por isso! Se fosse bem, me burrinho ia ser difícil! O problema do Suelen não é nem beleza nem burrice! O problema do Suelen é fedentina! Fedentina! Você não ficaria comigo! Morra, pegou mal! Parece que eu gosto de alguém fedido! No caso é que eu não gosto! Não, mas quem gosta de alguém fedido, Suelen? Ah, não sei! Pode ser um fetiche! Vocês gostam! Você, você! Chega mais junto! Você gosta? De repente, que a mulher lá do carro, lá, que ficou com o mendigo, gostava de um cara que fedia para um cara... Olha a língua! Gosta de cheirinho! De quê? De loló! Meu! Mas essa é muita expressão nossa! A gente usa o cheirinho de loló aqui! Gente, o cheirinho de loló é uma... Por que que a gente tá falando disso? Eu, hein! Eu acho que isso é tudo! Eu, eu acho que isso é tudo! Eu, eu acho que isso é tudo! Eu, eu acho que isso é tudo! Para os criados! Gente, mãe, eu acho que isso é traço cultural, sabia? Porque quando era criança, minha mãe, tipo, pegava a fralda das crianças... Hum, que cheirinho de loló! Não fazendo referência... Não, eu aprendi até com você! Loló? É! Daqui a pouco vai sair na internet! Pá! Polêmica! Casal diz que usa loló! Usa loló! Para! Ninguém usa loló! Ninguém usa loló! Essa frase é horrorosa! É horrível! Vai, vai! Próximo! Às vezes acho que eu sou um dente ruim, porque eu levei a menina para comer fígado no primeiro encontro! É, você é um dente ruim! Você... Certeza, certeza! Meu Deus, fígado! Tá parecendo aquele vídeo do Muciranas! Exatamente! Que o cara leva, aí ele pede um prato e só fala... Vamos dividir, aí qual o prato mais barato do dia? Ó, eu dividia prato com o Suelen, a gente pedia um almoço e a gente dividia, e aí eu tinha cara de pau de pedir um pratinho descartado para dividir. Mas não era tão... Assim, claro, economizá-lo. Nosso amor sobreviveu a esse perrengue que a gente passou? Ixi, a gente viveu o perrengue até... Acabou! Porque quantos anos atrás? Tem pouco! Mas a gente sobreviveu. Então, ó... Ame a pessoa que te leva para comer fígado. A menina me chamou para lanchar e eu disse que estava sem dinheiro. Ela disse que não tinha problema. Ela comprou o sol... Ai, ela comprou o sol dela e comeu sozinha. Mano! Por que que você rirou essas coisas? Ó, esse vídeo foi ela que escolheu. Por que que você rirou essas coisas? Caraca, mané. É engraçado. Coitado! Coitada menina, não faça isso. Foi de menina ruim. Fui na casa do boy e ele me deu uma meia e disse que era para eu não sujar o pé. Depois, minha amiga disse que ele falou que era para não ficar vendo meu pé. Calma, 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 calma. Oi? Fui na casa do boy e ele me deu uma meia que era para eu não sujar o pé. Depois, minha amiga disse que ele falou que era para não ficar vendo meu pé. Meu Deus, ele não gosta do pé dela. E tem problema de cabeça, né? Fato. Ah, tem uns que são piores, né? Que tem... Tem... Fetixi. Não sei o que é pior. É, verdade. Um que não quer ver o pé ou o outro que só quer ver o pé. Não, olha só. Amar o pé de uma pessoa eu consigo entender. Porque quando você ama uma pessoa, você ama a linha inteira. Hum... Que zentos. Eu mereço uma noite de romance. Nossa! Ai, gente. Meu dente ruim. O menino levou a mãe, fim das... Acabou, só isso aí já foi suficiente. Ah, levou a mãe para o dente. Levou para o dente. A mãe. Fim da história. É um dente ruim, fato. Não tem dente. Já pensou eu, você e minha... É, rapaz. Vamos desenvolver isso, não. Vamos desenvolver isso, não. Dente ruim. Estava ficando com o cara quando ele abre a carteira e fala, eu tenho que mostrar uma coisa. Era o habeas corpus porque ele tinha sido preso. Mentira. Gente, mas... Meu Deus. Onde vocês estão arranjando? Gente, tanto ex-pisionário aí. Prisionário. Prisionário. Prisionário é a missão de prisioneiro com visionário. Meu Deus. Gente, onde vocês estão arranjando o namorado? Cadê? Marca na porta da cadeia. Ele sai com o saquinho, com os beijos. Nesse caso aqui tem habeas corpus, então a gente não foi ainda. Né, cara? Ou já foi, velho. Enfim. Dente ruim. Em um rolê, conheci um cara. Na hora de ir embora, ele insistiu em me levar em casa. No caminho, eu fiquei com vontade de fazer xixi. Ele falou que ia me levar em algum lugar pra fazer. E quando eu vejo, estou em um motel. Ele pagou o motel, subimos, fiz meu xixi e fui embora. Ah, eu achei. Foi ruim, hein? Acho que foi da cabalhinha. Eu acho que foi ruim pro cara, né? Que pagou o motel pensando que ia conseguir fazer ela tirar o xixi e outras coisas com a ajuda dele, daquela parte do orifício fértil que uma vez a gente falou aqui. Enfim, esquece. Se ele tentasse forçar alguma coisa com ela, realmente. Só porque ela queria fazer xixi. É, ele não forçou. Ele deu indireta. Mas se ele não forçou, tá bom. Pelo menos ele foi cabalhado. Exatamente. Foi mais um vai que cola. Pô, o cara ele botou, tipo, ó, vou lá levar ela num motel. Vou pagar o motelzão porque eu acho que eu vou conseguir fazer ela, né, mijar em cima de outra coisa. E deu ruim, tá ligado? O cara tentou, né? Perdeu, perdeu, mas tentou. Exatamente. Vocês acharam ruim? Esse desde eu não achei ruim. Não, assim, esse é meio estranho, mas tá bom. Você só pagou pra fazer xixi e não reclamou tudo. Tava com um boy na Augusta, um cara assaltou ele e já tava fugindo quando ele gritou Moço, volta, você ainda não pegou o dinheiro dela. Eu entendi isso. Ele foi assaltado, ele queria que ela assaltasse, ele assaltasse e ela... É isso. Tava conversando com o crush e ele começou a alisar meu cabelo. Pensei que vinha a declaração. Aí ele diz, tua cabeça... Nossa. Ele queria que o date acabasse, né? É isso, mano. Ele fala que tua cabeça tão estranha, né, no primeiro encontro. No segundo encontro... Não, agora a gente tá 12 anos casado. A gente já vai falar o que é estranho com o outro normalmente. A gente já vai falar o que a gente quiser. A gente tem lugar de fala e lugar de ouvido. E ele disse, mas será que a gente pode ir rápido? Porque o metrô fecha daqui a pouco. Isso é triste, gente. Isso é triste. Isso é triste, meu. Que derrote. Uma vez, fui sair com um boy e ele foi mexer no celular pra ver a hora. E a foto de papel de parede dele era ele e a namorada. Ah, mas às vezes ele... Não, não tem, às vezes. Não tem, às vezes. Deu ruim. Olha só, homens. Coloca a foto de paisagem. Não, você não pode apoiar isso. Isso significa que a gente tá traindo namorada. Ah, eu não tinha entendido. Eu te corrijo namorada. Homens, não traio. Era um dente, amor. Pô, mano. Gente, tem entendido isso, cara. É, parece que você tá, tipo, fazendo você enganar, né? Não, não foi isso que eu quis dizer, tá? Por favor. Coisa feia, Franklin. Da escola, trocamos ideia e depois de um tempo ficamos. Nesse meio tempo, roubaram meu iPod. Foi ele quem roubou. Ele te roubou enquanto ele ficava com você. É, eu tô aqui pensando se é isso. Mano, que mão leve. Depois de um tempo, meu zé. É, enfim, foi ruim. Foi ruim. Eu tava no meio da rua, na chuva. Ele foi me buscar pra me levar na escola. Mas como eu não quis ir pro motel, ele me largou de novo na chuva. Calma aí, ele foi te levar pra levar na escola? Isso daqui, dá uma cadeia. Ele me largou de novo nas... Não foi um date. Não foi, foi um descarte. Um descarte, filho. Te descartaram. Então é isso, meus amigos. Eu adorei esses encontros ruins. Nunca tivemos nada parecido com isso. Não. Nunca tivemos nada parecido. Nem eu como esposa. Ele só me esqueceu no telefone e foi se encontrar comigo. Foi suave, foi suave. Eu fiquei esperando ele voltar no telefone pra encontrar com ele. Quando eu cheguei lá, ele foi irritado. E eu me atrasei. Acontece, beleza. Esse foi o ruim. Você já teve algum encontro ruim? Alguma história boa pra contar pra gente? Escreve aqui nos comentários. Beijo, até o próximo vídeo. Ah, não, 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 não. Assiste esse vídeo aqui, ó. Tá aí, tá. Esse vídeo tá muito bom. Assiste esse vídeo. Não saia desse canal. Assiste esse vídeo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, guau. Bom, gente, tá aí o Franklin Medrado pra vocês. Eu não conheci esse cara. Na verdade, eu acho que eu cheguei a ver algum vídeo dele há um tempinho atrás. Alguma coisa sobre cristão versus ateu. Eu acho que ele viu o vídeo sobre isso. Eu cheguei a ver, mas tem um tempo de agora que eu lembrei desse cara aqui. Mas eu não sou inscrito no canal dele, tá ligado? E, mano, a parte que ele pediu aqui no final, eu vou falar mais ou menos uma parada que eu acho que serviria de desde mais pra minha esposa, não pra mim. Porque eu era meio que sem noção na época que eu namorava com ela. Tipo, eu levei... Na época que eu levava ela pro cinema, né, a primeira vez. Eu não sei se foi a primeira vez, se foi uma das primeiras vezes, sei lá. Eu levei ela pra ver um filme chamado Espartalhões. E eu consegui convencer ela, porque eu falei... Mô, mano, nesse filme aparece o Homem-Aranha. E ela gostava do filme do Homem-Aranha, assim. Assim como eu gosto até hoje e tal. Beleza. Bom, quem viu esse filme sabe o que aparece. Eu não preciso ficar falando. É uma paródia, no caso dos 300, né? E, mano, tem muita coisa que aparece ali que é muita vergonha ali. Meu Deus do céu. E, mano, nesse dia, eu fiquei com muita vergonha. Caraca. Eu acho que se ela quisesse ter me dado um pé na bunda, hoje eu compreenderia o porquê, tá ligado? Mas ela ficou firme e forte até hoje comigo. Então, é porque ela me ama de verdade. Bom, gente, eu vou deixar o link aí do Franklin Medano na descrição. Vou me inscrever aqui no canal do cara também. Deixar meu like e me inscrever aqui, né? Bom, como eu falei, eu já vi um vídeo da antiga, né? Um tempinho atrás. Né? Eu não cheguei a me inscrever, então eu vou me inscrever agora. Que eu gostei do vídeo dele. Se vocês quiserem mais, deixem nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.